Alexandre XRE300 Hoje vamos falar um pouco sobre Segurança na cidade Antes quero mandar um salve para o Marcelo MF1000 Lá de Salvador Quero mandar outro salve para o EVT987 Acho que é lá do Rio Grande do Sul Quero mandar um salve também para o Jotau O Jotau também é fera, viu? Quero mandar um salve também para o Diego Tornadeiro Colega lá de Pindamoyangaba Ele fez um vídeo aí falando sobre Ele fez um sobre luvas Mostrando a luva que ele comprou E realmente é legal Esse tipo de vídeo Ele também fez um sobre a jaqueta Que ele usa Passa lá no canal Diego Tornadeiro Ele tem uma Tornada Uma Ronda Tornada E aí? A sua cidade é seguro Andar à noite? Hoje em dia Essa pergunta Não fica só para a noite, né? Fica até para o dia, né? Mas em especial à noite Você consegue fazer uma caminhada No seu bairro à noite Tranquilamente Você quando sai de moto Sai tranquilo Você sai de carro Você sai tranquilo E em especial Quando você sai No transporte público Você vai Para garantir Que vai voltar Sem ser assaltado Complicado, né? É bom vocês comentarem Todos Porque Os níveis de segurança Pública Variam de cidade para cidade Às vezes de bairro para bairro Eu Tive Não sei se tive sorte Ou azar Não sei Até hoje O único Não foi furto Foi assalto mesmo, né? O único assalto que eu sofri Foi quando eu fui Quando eu era criança E fui Assaltado por outra criança Pasme, né? Eu estava Assistindo O desfile De 7 de setembro Eu estava com o boné Aí outra criança Passou Correndo E tomou O meu boné E sumiu Na multidão Para você ver Que a coisa É Cultural Teve um outro evento Mas não chegou A ser Consumado não Foi quando eu estudava Na 8ª série Só que eu era muito jovem ainda É a 8ª série Acho que foi Aí Ensino fundamental, né? Aí quando eu larguei Do colégio Lá no No bairro da Vázia O Olinto Vitor Aí fui abordado Estava eu Meu irmão Eu acho que Um primo Também Tava só eu E meu irmão Menores de idade Aí fomos abordados Por menores de idade De idade Que simularam Não sei se estavam Simularam Estar armados Fizeram aquele Ocado, né? Passando a mão na cintura Mas Como a gente era criança Também A gente não se intimidou Não A gente foi Que é, meu velho Só que A gente tava em menor Grupo, né? Acho que tava só Eu e meu irmão E os outros As outras crianças Estavam em Acho que estavam em 3 Porém Eles tinham o menor porte Aí ele Ele fez o caiqueado Que vinha pra cima da gente A gente fez também Que ia pra cima dele E ficou no zero a zero Aí pra nossa sorte Passou na Estava passando na hora Uma senhora Que mora por ali E com o seu guarda-chuva Afastou os outros guris Provavelmente eles não estavam armados Mas vai confiar E então fomos pra Parada de ônibus Que ficava perto Ou seja Ficamos ainda Sobre Sobre tensão, né? Se eles iam aparecer Se não ia Aí essa senhora Ela nos acompanhou Até a parada Ficou com a gente Lá um tempo Até A gente pegar o ônibus E ir pra casa Tirando esses dois eventos aí Eu acho que não aconteceu Mais nenhum não Comigo não Aí eu passei Quinze anos Com a A Honda Titan 125 Comprei ela zero No ano de 2001 Eu ia fazer o seguro Porém o seguro Custava Mais De um quarto Do valor Da moto Na época Eu comprei A moto Por 4.300 E o seguro Estava em torno De 1.500 Aí eu resolvi Não fazer o seguro E simulei O valor de seguro Que eles Fez a proposta Dividir em 12 vezes E todo mês Colocar esse valor Na poupança Aí eu fiz esse seguro Meio doido aí Que pra minha sorte Que pra minha sorte Durante os 15 anos Que eu tive a moto Não tive Nenhum problema Também eu não ficava Piruando por aí Com a moto Só ia pro trabalho Trabalho pra casa Ou um passeio Com a turma De dia E tal Aí eu não ficava Conversando na rua Em cima da moto Aí isso talvez Tenha ajudado Aí o dinheiro Do seguro Fizem pra outras coisas Apesar de comprar Uma coisa Aí Não tava com o dinheiro Na hora Aí ia lá E pegar Uma parte desse dinheiro Aí depois Ia repondo E assim foi Ficou uma poupancinha Legal lá Por um bom tempo Aí no caso Agora da XR Mesmo sendo usada O valor do seguro Comparado com o valor Que eu comprei a moto É Vale a pena Aí eu fiz o seguro Da XR Já vai Acho que na segunda Renovação Precisei usar Só pra Para rebocar Uma vez que quebrou A corrente Outra vez Que deu uma pane elétrica E teve uma vez Que quebrou o cabo Da embreagem Isso foi a primeira vez Foi Quebrou o cabo Da embreagem Eu tava longe De uma oficina E O trânsito Tava Tava intenso Então não tinha como Andar com a E trocando de marcha No tempo Que o trânsito Tava muito intenso Ia ter que parar Muitas vezes Aí eu preferi Chamar o seguro Aí Jogo a moto em cima E fui dentro Na poleia do caminhão No ar-condicionado Bebendo uma aguinha Aí tranquilo Mas Por exemplo Você faz um investimento De Acima Sei lá Quanto isso aqui Foi Digamos que você vai Comprar uma moto Aí Uma XRE Zero Sei lá Dezoito mil Não sei quanto é Exato Aí Você Tá pagando Você financiou Deu uma entrada Sei lá De De oito mil Financiou o resto Aí você vai pagar Sei lá Trinta e seis vezes E vai correr o risco De ficar sem a moto Por um furto Ou por um roubo E ficar pagando a moto Sem poder usufruir E nem vai poder ter outra Tão cedo Enquanto tu terminar de pagar Primeiro Complicado Aí você é obrigado A pagar a moto E o seguro Praticamente Na vida útil da moto Você tá pagando duas motos Aliás três Porque duas Você já paga No financiamento E a terceira No seguro Somando aí O longo dos anos Acho que o vídeo Já tá ficando longo Não Dá nem pra ver Vou dar um corte No vídeo Aliás Vou concluir O vídeo aqui Fica aí o espaço Pra você comentar Sobre Como é A segurança Na sua cidade Seu bairro Melhorou Ao longo dos anos Sinistro ali Mas tá quebrada não O cara atravessou a rua ali Sim Aí fica aí o espaço Pra você comentar Sobre a segurança Na sua cidade No seu bairro E se você já foi vítima De furto Ou seja Seu objeto Seu bem Sumiu Sem você estar presente Ou de roubo Se você estava presente E sofreu violência Se você não sofreu Ou se você já sofreu Espero que você não sofra Ou não sofra mais Que o nosso País melhore Valeu Fui E aí